Porra, um cara desse tem coragem O cara desse tem coragem de vir falar mal De um jogo tão bom como o The King of Fighters 14 Porra, como é que pode O cara falar um monte de merda dessa Porra, como que ele se atreve a falar mal Do meu joguinho de boneco de plástico De 1,99 do camelô Como, como que ele se atreve a falar mal Daqueles gráficos, um noob desse Que não sabe de porra nenhuma Só sabe ficar falando mal das coisas Porra, mas tu vai pagar cara Tu vai pagar miserável, porque a partir de agora Eu vou começar a criar mais de uma centena De conta fake, pra dar mais de 100 Deslikes nessa porra desse teu vídeo Aí eu vou deixar essa porra desse teu vídeo Com mais dislike do que like Aí todo mundo que vê a porra do teu vídeo Vai logo ver com uma opinião negativa E vai negativar também a porra do teu vídeo Porque vai ver a quantidade de merda que tu fala Porra, cara desse tem coragem Cara desse é muito atrevido Pra falar um negócio desse de um jogo Como o The King of Fighters 14 Que é uma obra-prima, um jogo que o Velberá elogiou Porra, como que você se atreve a falar mal De um jogo que o Velberá elogiou Porra, vai ver Nem que eu não levante daqui Nem mais pra ir no banheiro cagar Mas eu vou criar mais de uma centena De conta fake de pote o caralho A4 Pra negativar esse teu vídeo Eu quero ver se você vai abrir a boca Pra falar merda de novo Porra, como que você se atreve Um cabeludo escroto desse Que não macho de porra nenhuma Quer pagar de fodão Porra, vai ver filha da mãe Vai ver, vai pagar por isso Vai pagar E eu vou te ensinar a lição que você merece Tu vai ver Daqui a pouco tá chegando aí Mais de 100 deslikes no teu vídeo Tu vai ver, porra Vai ver, caralho Putz, cara Então quer dizer que Você ficou chateado com o que eu falei Não foi? Poxa vida Mas tudo bem Eu tenho uma coisa pra te dizer Fala galera ligada aqui no Retro Gaming MX Eu sou o Marco Xavier E sejam todos muito bem-vindos A esta que é a 19ª edição do canal direto Antes da gente começar a responder aqui As perguntas de hoje Eu vou deixar aqui a recomendação Pra que todos vocês se inscrevam Todos vocês amigos retrogamers Se inscrevam no canal Retro Zera Do meu amigo Sam Lá no Retro Zera Rolam lives quase todos os dias De jogos clássicos Das mais variadas plataformas Em especial de Master System Que é um conteúdo que infelizmente Está bem em falta Aqui na cena retro gamer No Brasil Apesar do Master System Ser um console bastante popular A gente não vê tantos conteúdos De Master System Assim por aí E o Sam tem feito lives Ótimas Não só de jogos do Master System Mas como de jogos Dos mais variados consoles Lives de jogos de NES De Mega Drive De Super Nintendo Enfim Rola bastante coisa por lá E volta e meia Ele me convida lá Pra participar Das lives Junto com ele E assim A live é super bacana O Sam trata muito bem Todo mundo E outro ponto Bastante alto Lá das lives do Retro Zera É a interatividade Com o espectador Lá nós costumamos dizer Que você Não apenas acompanha a live Mas como você também faz A live com a gente O pessoal manda perguntas Pra gente A gente responde A gente sempre tenta Abordar durante a live Um tema que Que faça com que a galera Converse Enfim A gente sempre tenta Propor um debate Pra que haja troca De conhecimentos Entre nós Que estamos apresentando E entre o pessoal Que está assistindo Enfim Fica aí a recomendação Pra que você se inscreva No Retro Zera E acompanhe as lives Lá que rolam Quase todos os dias Volta e meia Eu também apareço Por lá Pra conversar com vocês Então Vou deixar o link Aí na tela E também na descrição Se inscreva Que vale muito a pena Bom Começando a edição de hoje Vamos pra primeira pergunta Que é do KK Anigame Stub Qual era a melhor Jogabilidade na sua opinião? A do Street Fighter Ou a do Mortal Kombat Antigos? E fale um pouco a respeito Olha Eu acredito que não haja Uma melhor jogabilidade Porque a proposta De Street Fighter E de Mortal Kombat São bastante diferentes Assim O Street Fighter É um jogo mais Complexo É um jogo que tem Uma curva de aprendizado Maior Porque no Street Fighter Cada personagem Tem diferentes movimentos De soco e chute Então ou seja Cada personagem vai possuir Uma diferença de força E de alcance Nos socos e chutes E também Uma diferença de intervalo De resposta Entre esses comandos Então Você É exigido Uma prática Uma dedicação Um pouco maior Pra você dominar Um personagem No Street Fighter Enquanto que no Mortal Kombat A proposta É bem mais simples Até por conta Da opção deles De usarem Spires digitalizados Eles meio que ficaram Vamos dizer Presos a essa limitação Mas que essa limitação Meio que acabou Vindo a favorecer O Mortal Kombat Justamente por dar a ele Um gameplay Totalmente diferente Daquilo que você tinha No Street Fighter No Mortal Kombat A coisa é bem mais simples Todos os personagens Possuem os mesmos movimentos Comuns de soco e chute Com mínimas Ou às vezes Na maioria dos casos Nenhuma diferença De alcance e força De força não tem nenhuma Às vezes o que muda É o alcance Mas é coisa mínima Que você praticamente Não percebe Durante o gameplay E o Mortal Kombat Também tem movimentos Especiais Os golpes São bem mais fáceis De se realizar Do que no Street Fighter Então por exemplo No Mortal Kombat Geralmente os movimentos São traz frente Soco Duas vezes pra trás Chute Duas vezes pra frente Soco alto Enquanto que no Street Fighter Você já tem movimentos Que pegam diagonais No Mortal Kombat Você não usa diagonais Pra fazer os golpes É um botão de cada vez Que você aperta No D-pad Ou no caso Executava lá No manche do arcade E pra jogar Em consoles Considerando aí O modelo da maioria Dos D-pads Dos consoles antigos O Mortal Kombat Era um pouco mais favorável Justamente por ele Não exigir diagonais Então os movimentos Especiais também São mais fáceis De se executar No Mortal Kombat Então assim Eu acredito que não haja Uma melhor jogabilidade Entre os dois Pois os dois possuem Uma proposta totalmente diferente O Street Fighter É um jogo Um pouquinho mais complexo Por conta dessa Vamos dizer Um pouco maior dificuldade De você Executar os golpes Especiais E também Por essa questão De cada personagem Ter movimentos únicos De soco e chute Que possuem diferença De alcance e força Então o Street Fighter Exige um pouco mais De dedicação Pra que você aprenda A dominar um personagem A curva de aprendizado Do Street Fighter É maior E o Mortal Kombat É um jogo Um pouco mais simples Bem mais fácil De você aprender A lutar com todos Os personagens Basicamente você só Precisa conhecer Aprender a fazer Os golpes especiais De cada um Porque os movimentos Normais São todos Padronizados Mas eu acho Que não há Um melhor do que o outro Cabe você aí Escolher Você experimentar Os dois Eu duvido muito Que ninguém Tenha jogado Os dois A essa altura Da vida E ver qual Que se encaixa Melhor aí No seu gosto Eu gosto mais Da Não exatamente Da simplicidade Do Mortal Kombat Mas eu acredito Que o gameplay Do Mortal Kombat No começo Ele era mais eficiente Que o do Street Fighter O Street Fighter Precisou De mais algumas Versões subsequentes Pra que o gameplay Dele pudesse Atingir ali O seu auge Enquanto que o Mortal Kombat Ao meu ver Começou Um pouco melhor E eu também gosto Mais do Mortal Kombat Por conta da violência Dos fatales Que sempre foi algo Que me chamou Muita atenção Desde o começo Desde quando eu conheci O Mortal Kombat A segunda pergunta De hoje É do Joe HL Marcos O que você acha Dos consoles portáteis Da SEGA Tem interesse Em algum dia Adquirir um Qual a sua opinião Sobre o GameCube Foi um console Injustiçado Na sua opinião E agora uma pergunta Pessoal Você pensa em algum dia Sair do Brasil Ainda mais que Japão e Estados Unidos São lugares fantásticos Para ser retrogamer Com dignidade Sim Sobre os portáteis Da SEGA Eu confesso Joe Eu falo isso aqui Abertamente Porque Aqui eu sempre Procuro manter O máximo de transparência E honestidade Para com o espectador Eu confesso Que até eu receber Sua pergunta Eu praticamente Não tinha jogado Nada de Game Gear Na minha vida O que eu joguei De Game Gear Na minha vida Antes de responder A tua pergunta Foi um pouquinho Do Tales Adventure E se eu não me engano O Rye Star E o Rye Star Foi o único jogo De Game Gear Que eu tinha zerado Até então Aliás O único jogo De Game Gear Que eu zerei Até então Que eu não zerei Mais nenhum outro Mas depois que Eu respondi Essa pergunta Imediatamente Praticamente Eu tratei De baixar um pack De ROMs do Game Gear E começar a explorar A biblioteca do console Um pouquinho melhor Vai cara Como tem coisa boa Eu definitivamente Já sou fã Dos Shinobis De Game Gear Tanto o D&D Shinobi Como o Shinobi 2 The Silent Fury São jogos incríveis E assim Eu tenho interesse Em algum dia Ter um Game Gear Sim Justamente por conta Dessa biblioteca Ter um Game Gear É praticamente Como você ter Um Master System De mão Mas com alguns Títulos ali Exclusivos E com algumas versões Que também De jogos Que possuem no Master System Que também Valem muito a pena Serem jogadas Assim Eu acho que Como aparelho O Game Gear Tem alguns problemas Muito sérios Como essa questão Da duração Das pilhas E também O design dele Propagandeado Como um portátil Mas ele era Até bem largo Eu imagino Que não devia ser Tão fácil Assim você conseguir Carregar o Game Gear Pra cima e pra baixo No bolso mesmo Ele não cabia Quem que tinha uma calça Pra caber um console Daquele tamanho No bolso Não acredito Que alguém tivesse Um bolso Naquela época Mesmo naquela época Nos 90 Que coubesse Um Game Gear dentro Então ele tem sim Seus probleminhas Muita gente fala Também da ausência De Das third parties Mas eu acredito Até que a SEGA Conseguiu se virar Bastante bem Considerando a quantidade De plataformas Que ela tinha que cuidar Naquela época O Game Gear Teve mais de 300 títulos Poxa 300 títulos Sendo que a SEGA Tinha que produzir Pro Mega Drive Pro SEGA CD Um pouquinho pro 32 X também E durante o finalzinho De ciclo ali De vida Entre o Saturn Na parada Se você pensar bem A SEGA até que Conseguiu abastecer Muito bem A biblioteca Do Game Gear E conseguiu abastecer Com títulos Realmente de qualidade Como a grande maioria O problema das pilhas É ainda pior no NOMED Do que no Game Gear 79 dólares É 79 dólares no lançamento E depois de pouco tempo Passou a ser vendido Foi muito Foi muito Porque o console Foi lançado no dia 14 de setembro De 2001 No Japão E é 14 de setembro Três dias depois Dos atentados Do 11 de setembro A mídia mundial Só falava disso Quem que ia ter cabeça Pra pensar em comprar Um console Com o mundo todo Em alerta Naquela época Ninguém praticamente Os títulos de lançamento Do GameCube Eu pessoalmente Acho muito fracos Luigi's Mansion Super Monkey Ball E Wave Race Blue Storm São títulos muito fracos Só o Super Mario 64 Que saiu pro Nintendo 64 Já é melhor Do que esses três juntos E também ainda tem A questão das mídias A cagada Que a Nintendo repetiu No Nintendo 64 Eles insistiram Com os cartuchos Quebraram a cara E o GameCube Inventaram aquele Mini DVD lá Que além de Tornar os jogos Mais caros Ainda tinha uma Capacidade de memória Muito menor Do que um DVD normal Então Por essas três cagadas Que são bem graves Eu acho até que o GameCube Vendeu muito ainda Vendeu muito ainda E agora Sobre o fato De eu pensar Em algum dia Sair do Brasil Eu acho que a pergunta Mais apropriada Seria qual o dia Que eu não penso Em sair do Brasil Porque eu penso Em sair do Brasil Praticamente todo dia Mas claro A minha condição financeira Não permite no momento E assim Entre esses dois países Que você citou Japão e Estados Unidos De fato Pra ser retro gamer Não tem lugar melhor No mundo Do que esses dois lugares Mas eu não quero sair do Brasil Não é por causa de videogame Eu tô me fodendo Por causa de videogame Eu tô falando das questões Sociais Políticas Econômicas E culturais Que vamos combinar Que isso tudo no Brasil Tá em franca decadência Eu acho que Desde que o Brasil Foi colonizado Por Pedro Álvares Cabral A coisa tá bem A coisa tá bem feia E se eu fosse escolher Entre um dos dois lugares Aqui Sem dúvida nenhuma Escolheria os Estados Unidos Tanto por causa Da facilidade linguística É bem mais fácil Aprender inglês Do que japonês Pelo menos pra nós Brasileiros E porque no Japão A frequência de desastre natural É muito grande Então Constantemente Tá acontecendo terremoto Tsunami Então eu não me sentiria Muito seguro De morar no Japão Os Estados Unidos Também sofrem Frequentemente Com tornados E furacões Mas Mas assim Numa escala bem menor Do que o Japão Sofre com esses terremotos Também tem a facilidade De adaptação cultural Porque a cultura Dos Estados Unidos É bem mais parecida Com a nossa Do que a do Japão Quer ver cultura Mais bizarra Do que a japonesa Então Se eu fosse pra um desses lugares Eu preferia sim Ir pros Estados Unidos Eu penso em sair do Brasil Todo dia Na primeira oportunidade Que tiver Bye bye Brasil A terceira pergunta É do Juliano Duarte Você curte RPGs táticos Tipo Final Fantasy Tactics Se curte Cite 3 que você gostou Inclusive ele dá aqui Algumas sugestões De jogos do PSP Pra mim Eu que ganhei o PSP Recentemente Muito obrigado Juliano Pelas sugestões Depois eu vou Dar uma conferida nelas Assim Todo retro gamer Que se preze Ele tem um calcanhar De Aquiles Caiu o papel aqui Pera aí Todo retro gamer Ele tem um calcanhar De Aquiles dele Sempre tem algum tipo De jogo Ou que ele não se dá bem Ou que ele não gosta E no meu caso É RPG Eu já tentei Eu já falei isso aqui Se eu não me engano Em alguma tradição Do canal direto Eu já tentei jogar RPG Mas não dá Eu não consigo gostar De jeito nenhum De RPG De tipo nenhum Nem de RPG tradicional De turno Nem de RPG tático Nem de RPG de ação Nenhum Eu não consigo Gostar de RPG Então eu Não cheguei a jogar Nenhum Final Fantasy Eu já Tentei jogar outros jogos Do gênero Como Chrono Trigger Phantasy Star Não gostei Então Final Fantasy Eu nunca gostei Então essa pergunta sua Eu não vou poder responder Porque eu realmente Não manjo Absolutamente Porcaria nenhuma De RPG De tipo nenhum A próxima pergunta É do Wesley Antônio Retro Games Marcos Você curte animes? Se sim fale Os seus favoritos E liste pelo menos Cinco jogos de shumup Mais ruins De todos os tempos Eu também Nunca fui muito De assistir animes Eu devo ter assistido Sei lá Máximos nove Dez animes Quando eu era Criança Na TV E depois Que eu envelheci Eu não me interessei Mais muito Por animes Assim Dos animes Que eu acompanhava Quando criança O que eu mais gostava Era o Dragon Ball Z Em especial As sagas Do Majin Buu E do Cell Que são as que eu mais gostava E assim Depois de adulto O único anime Que me chamou a atenção Dos que eu Dos que chegaram Ao meu conhecimento Até hoje Foi o Hokuto no Ken O Hokuto no Ken Eu tenho muito interesse Em acompanhar ele Quando eu tiver Mais tempo Que me chama Muita atenção Principalmente por conta Do Kenshiro Que é inspirado no Bruce Lee E eu sou muito fã Do Bruce Lee E eu também Fiquei um tanto Quanto chocado Pela violência do anime O fato do Kenshiro ter lá Os golpes mortais Que fazem o cara Explodir cabeça É uma coisa Que me chamou Bastante Atenção Aquela pegada De futuro apocalíptica É uma coisa Que não é muito comum De você ver em anime Japonês Uma temática Bem Uma temática Bem ocidental Tanto que lembra Até um pouco Mad Max A premissa Do Hokuto no Ken Que é o fato Do mundo ter sido Devastado Para uma guerra nuclear E nisso A violência ter tomado Conta E tal Eu acho bem Interessante Ter o interesse Em algum dia Acompanhar o Hokuto no Ken Com mais calma Agora sobre os Shumups Assim Eu não consigo Listar 5 jogos Injogáveis De Shumup Porque a fórmula De Shumup É algo bem simples E que não dá Tanta margem Para erro Porque pensa bem Shumup é só você Botar uma nave No meio De um espaço Aberto Onde Onde Não existe Uma física Muito complexa Então ou seja É um gênero Que não dá Tanta margem Para o programador Fazer cagada Como em plataforma Como em luta Onde você já tem Que tomar cuidado Programar bem A física do jogo Onde dá mais margem Para acontecer Bug, glitch Essas coisas Já em Shumup não Shumup é uma fórmula Bem simples Tanto que é por isso Que muitas empresas Iniciantes Se aventuravam primeiramente Em Shumups Do que em outros gêneros Então eu não consigo Listar 5 Shumups Injogáveis Aqui Porque realmente Eu não conheço Muitos jogos do gênero Que sejam ruins A ponto de eu Não conseguir jogar É claro que tem Alguns Shumups Que são medíocres Que simplesmente Chupiam elementos De outros Shumups E que não acrescentam Nada novo Mas assim A ponto de 5 Shumups Injogáveis Eu não consigo pensar Em nenhum O único que sempre Me vem à mente Quando fala de Shumup Ruim Que esse eu realmente Considero ruim É o XDZ Light Ray Do Mega Drive Aquele realmente É muito ruim É um Shumup Assim que realmente Falou em Shumup Ruim Esse é o primeiro Que me vem à cabeça A nave é muito lenta São A música é sem graça Os gráficos São muito pobres E os efeitos sonoros Também são bem Bem xoxos Então fala em Shumup Ruim XDZ Light Ray É a primeira coisa Que me vem à cabeça Mas outros Eu não consigo imaginar A próxima pergunta Também é do Wesley Antônio Retro Games Se te der 10 jogos muito ruins Que te traumatizaram Ou não Cara 10 jogos muito ruins Nunca tinha parado Para pensar nessa lista Mas vamos lá Meio que de improviso Aqui Primeiro Baby's Kids Do Super Nintendo Que é um jogo Que inclusive Até o Nostalgia Critic Naquela época Da briga Com o Angry Video Game Nerd Ele fez review Desse jogo E o review dele é muito bom Que é tipo um beating up Lá que você controla Ou um moleque Ou uma menina Que sai fazendo arruaça Num parque de diversões O jogo é muito ruim Você precisa de 35 porradas Para matar um inimigo Com socos e chutes normais Só para você ter uma noção Muito bosta Muito bosta Vamos lá Número 9 Dark Castle Meu Deus do céu Dark Castle É uma das piores Coisas Que o Mega Drive Roda Terrível Aquele jogo E tem o selo Da Electronic Arts Prova que A EA já não faz merda Não é de hoje Jogo 8 Putz Deixa eu pensar aqui Captain Novolin O jogo que te ensina A combater a diabetes Esse também é muito tosco No Super Nintendo Jogo 7 Jogo 7 Eu vou aqui Meio que fazer Uma autopropaganda Casumi Ninja Da Atari Jaguar Meu Deus do céu Um dos piores clones De GMK Para você que Me acompanha Há pouco tempo No ano passado Eu fiz uma série De reviews Com os 5 piores clones De Mortal Kombat E Casumi Ninja Foi o quarto colocado Da lista Então eu vou deixar o link Aí na tela E também na descrição Caso você não conheça Mas eu vou logo adiantando É tosco pra caramba Jogo de número 6 Altered Beast Do Playstation 2 Aquele é o pior jogo De Playstation 2 Que eu já joguei Na minha vida Câmeras ruins Navegação pavorosa Você se perde Muito fácil Você não sabe Pra onde ir E a jogabilidade É muito Muito Sem graça Meu Deus do céu Horrível Jogo número 5 Sword of Soldam Do Mega Drive Sword of Soldam É um jogo travado É o jogo Em que os personagens Andam sem tirar O pé do chão A galera anda Se arrastando Eles tentaram Meio que fazer Uma espécie De física De combate Mais realista Mas Não funcionou muito bem Eu já ouvi falar Quem aí Manja mais Dos computadores Pessoais Antigos Do que eu Provavelmente Vai poder me confirmar Isso Que a versão do Amiga Que esse jogo Ele é um port dos computadores Amiga Da Commodore Que a versão do Amiga É bem melhor Eu não procurei Emular ela ainda Pra ver como é que é Mas a versão do Mega Drive É muito Muito ruim O jogo nem tem música Efeito sonoro Tem muito pouco É um tédio só E é impossível O jogo é impossível Meu Deus do céu Quarto jogo Mais uma vez Eu vou ter que falar De um dos cinco Piores clones de Mortal Kombat Way of the Warrior Puta que pariu Aquele jogo É pavoroso Meu Deus do céu Eu confesso Que foi talvez Ali Dos cinco piores clones De Mortal Kombat O que mais me estressou Na época Que eu fui fazer o review E pra você também Que me acompanha Há menos tempo Também vou deixar aí O link Tanto na tela Quanto na descrição Do review Do Way of the Warrior Do 3DO Que é um dos piores clones De Mortal Kombat De todos os tempos Terceiro pior jogo Assim que eu me lembro Que me traumatizou Não exatamente me traumatizou Não tô falando aqui Que vem na minha cabeça De jogo tosco É Austin Possum Austin Possum Que eu também já fiz Foi o primeiro Trash Reviews Aqui do canal Link aí também Na tela e na descrição Que é o Assim É um dos jogos Que meio que Caso Vamos supor que alguém Tenha conhecido o Mega Drive Pra Austin Possum Vamos imaginar isso Por mais que seja Meio surreal Mas tipo Você realmente Vai achar que o Mega Drive É uma bosta Porque o jogo Tem um frame rate Totalmente instável Os gráficos São horríveis Os cenários Não tem efeito De parallax Quase Não tem nenhuma animação De fundo E a jogabilidade É terrível A jogabilidade é terrível Os comandos Tem um atraso De resposta Absurdo Principalmente o pulo Do personagem E a física Totalmente zoada O jogo é cheio De aspectos frustrantes Enfim Se você quiser entender melhor Tem um review aí De mais de Acho que Dezoito minutos Do jogo Pra você Conferir Segundo pior jogo Que eu joguei na vida Olha Não me vem muita coisa A minha cabeça Mas agora Eu lembrei De Exterminador do futuro Pro NES De Terminator Aquele primeirão Nossa Que jogo horrível É um jogo Que só tem uma música Só do começo ao fim Imagina só Você ouvir isso Por mais de uma hora Isso enquanto você luta Contra um controle Travado E Desafio Totalmente frustrante E em primeiro lugar Disparado Porque isso é a coisa Mais tosca Mais bizonha Mais horrenda Que eu já vi na minha vida Shadow War of Succession Que é o primeiro Da lista Dos 5 piores clones De Mortal Kombat Que eu fiz aqui no canal Link também aí na tela E na descrição Muita gente pode achar Que eu elaborei Essa lista aqui Só pra fazer propaganda Dos meus vídeos Mas não É porque realmente Eu nunca parei Pra enumerar 10 jogos muito toscos Eu já joguei muita porcaria Ao longo da minha vida Mas essas são as primeiras Que vem à minha mente Shadow War of Succession Eu posso dizer Com toda certeza É o pior jogo de luta Que eu já joguei na minha vida E eu já joguei Shaq Fu Já joguei Já joguei também Caso Mininja Esses outros que competem De igual pra lá Os Laura Esporte Já joguei muita porcaria Em termos de jogo de luta Na minha vida Mas esse é disparado O pior Eu posso afirmar Categoricamente isso Então vamos pra próxima Pergunta aqui Que é do Anderson Portugal Que na verdade Ele me mandou Três perguntas em uma Primeira Você não deve ter vivido A era dos 16 bits No máximo Você devia ser muito pequeno Quando ela acabou Então O que te chamou a atenção Para os jogos dessa época A ponto de se tornar Um retro gamer Dois Caso seja fã de Street Fighter Duvido que não seja Qual o seu Street Fighter favorito E qual o seu Street Fighter 2 favorito É Pra não confundir né Ele quer saber Qual o meu Street Fighter favorito Street Fighter 2 favorito Street Fighter 2 É praticamente um jogo à parte E 3 Você curte jogos de super-herói Das HQs americanas Qual o seu jogo favorito do gênero Enfim A primeira pergunta aqui O que me chamou a atenção Para os jogos da época Com se tornar um retro gamer Assim Essa é aquele tipo Da pergunta Que eu sempre quis responder Aqui no canal direto E exatamente por isso E por outros motivos A sua pergunta Anderson Eu vou responder Num vídeo separado Eu vou fazer um vídeo separado Para responder essa pergunta Sabe por quê? Porque A história que me leva A me tornar um retro gamer É não apenas a história Que me leva A fundar o Retro Gaming MX Estar aqui hoje Diante De todo mundo Falando aqui Para todos vocês Como também É praticamente A minha história de vida A minha história de vida Me conduz A ser um retro gamer E a fundar o Retro Gaming MX Estar aqui hoje Dividindo com vocês Os meus conhecimentos As minhas opiniões E etc Então Eu vou responder essa pergunta Num vídeo separado Até porque tem um tópico Mais pra frente aqui Que com certeza Vai ofuscar tudo o resto Do que eu falei E eu não quero Que essa história Seja ofuscada De jeito nenhum Vocês tem Todo o direito de saber Por que Que eu estou aqui hoje Dividindo Tudo isso com vocês Por que que eu já Por que que eu estou aqui Nesse Youtube Batalhando por esse sonho De viver Daquilo que eu mais amo Na vida Fora, claro A minha família Que é Falar sobre videogames Então Vocês tem todo o direito De saber Por que eu me tornei Um retro gamer E consequentemente Por que eu estou falando Hoje Aqui com vocês Então Aguardem Que em breve Nós teremos aqui no canal O vídeo Por que Eu me tornei um retro gamer Onde eu vou contar Tudo isso pra vocês Em detalhes Porque é uma história Longa E tem Tem detalhes Dessa história Que Vocês simplesmente Não vão acreditar Então Fiquem na guarda Que em breve Eu respondo a sua pergunta Anderson E todos vocês Que estão aí do outro lado Me assistindo Vão saber O por que Que eu estou aqui Batalhando por esse sonho E trazendo pra vocês O melhor conteúdo Que eu posso A cada novo vídeo Do Retro Game MX Bom A segunda pergunta dele É sobre o Street Fighter Qual que é o meu favorito Qual que é o Street Fighter 2 Favorito Meu Street Fighter favorito É o 3 Third Strike Eu acho que eu até falei disso Se eu não me engano Na edição passada Eu adoro Nossa Eu adorei aquele jogo Eu joguei ele Meio que na despretensão Assim Por que você até fala aqui Que duvida Que eu não seja fã de Street Fighter E de fato eu não sou Eu não sou fã de Street Fighter Nunca fui E talvez nunca seja Mas o Street Fighter 3 É um jogo Que você olha assim Você pensa Puta que páreo Isso aqui que é um jogo de luta Você tem que tirar o chapéu Porque poxa vida A jogabilidade é de uma leveza É de uma fluidez impressionante Os controles são de uma Responsividade Maravilhosa Uma coisa que acontecia muito No Street Fighter 2 E não acontece mais no 3 Que é na hora H Você precisa fazer o golpe E o golpe não sai Você praticamente não tem isso No Street Fighter 3 Porque eles ampliaram A margem de erro E de velocidade De execução dos movimentos Então você consegue fazer os golpes Com muito Muito mais facilidade Sem contar que Tecnicamente O nível de aprendizagem Subiu bastante Mas ao mesmo tempo Eles se tornam Muito Mais recompensador Então o Street Fighter 3 É o meu Street Fighter favorito Agora com relação ao Street Fighter 2 Eu meio que não sinto muito Na autoridade De falar sobre o Street Fighter 2 Porque lógico Eu não joguei Quer dizer Não lógico Porque eu sei que Quem é fã Jogou tudo Mas eu não joguei Todas as versões Do Street Fighter 2 Porque a grande verdade Como eu sempre falo Aqui a minha Esse é um princípio básico Meu aqui no Retro Gaming X É manter a honestidade E a transparência com vocês É que a gente Não tem nada a esconder Eu nunca Gostei de Street Fighter 2 Porque eu conheci Outros jogos Tecnicamente Muito mais avançados No gênero Antes de conhecer Street Fighter 2 Então é como Por exemplo Eu duvido muito Que você goste De Double Dragon No caso dos Beating Ups Se você jogou antes Streets of Rage Se você jogou Final Fight Eu duvido muito Que você goste De Double Dragon Mesma coisa Acontece comigo E com os jogos de luta Eu joguei outros jogos Bem mais Complexos E bem tecnicamente Mais avançados Do que o Street Fighter 2 Antes dele Por exemplo Eu joguei Killer Instinct Antes de Street Fighter 2 Eu joguei The King of Fighters 98 Eu joguei Antes de jogar Street Fighter 2 Então assim Eu conhecia jogos Bem mais avançados Antes de conhecer Street Fighter 2 Então quando eu fui Para o Street Fighter 2 Claro Bateu aquela decepção Então eu nunca me interessei Em jogar tudo Mas assim Dos que eu conheço Das versões de Street Fighter 2 Que eu conheço O meu preferido É o The New Challenges Por ter Número maior de personagens Etc e tal Enfim Eu nem conheço o jogo Muito a fundo Na verdade O Street Fighter 2 Que eu mais joguei Foi a Champion Edition Mas o que eu mais gosto É o The New Challenges Por conta das melhorias gráficas E da E da introdução De novos personagens Mas eu Pessoalmente Não gosto Do Street Fighter 2 Isso Passa rasgando mesmo Viado Passa rasgando Porra Na hora que eu to gravando Aqui a merda do vídeo O cara até corta O meu raciocínio Por causa disso Mas enfim A verdade é que eu Não consigo gostar Do Street Fighter 2 Por ter jogado jogos Tecnicamente mais avançados Antes dele Mas assim Eu respeito Imensamente Todo o legado E toda a importância Que o Street Fighter 2 Tem Para com o gênero De luta E para com a história Dos videogames Porque o Street Fighter 2 Foi o jogo que definiu Os padrões De como o gênero Deveria ser Dali em diante Padrões esses Que foram essenciais Para a escalada De qualidade Que a gente teve Consequentemente E a sua última pergunta Dos jogos de HQs americanos Eu também não joguei tantos Mas assim Dos que eu joguei Os meus preferidos São os jogos do Batman Mais especificamente The Adventures of Batman and Robin Do Mega Drive E Batman Revenge of the Joker Do NES Eu adoro esses dois jogos Os jogos do Batman Realmente Costumam não decepcionar muito Eu ainda não joguei todos Por exemplo O primeiro Batman Do NES Que também dizem que é muito bom Parece muito com Ninja Gaiden Eu não joguei ainda Eu vou jogar assim que eu puder Mas esses dois jogos Batman The Adventures of Batman and Robin Do Mega Drive Que é um jogo excepcional Que faz uma mistura Formidável ali De run and gun Com beat em up E com um nível de desafio Insano Mas ao mesmo tempo Também muito gratificante Muito recompensador De se vencer É um jogo que vale Vale a pena mesmo Você se dedicar E aprender a vencer Os desafios dele Porque é uma experiência Muito recompensador Ele tem alguns problemas Com por exemplo Algumas fases Seriam excessivamente longas Em especial aquela Que você vai voando Por cima dos prédios E que o jogo Meio que vira um shmup Aquela fase é ridiculamente longa Mas tirando Um ou outro probleminha É um jogo que Extrai ao máximo O poder do hardware Do Mega Drive Tanto falando de gráficos Quanto falando da parte sonora É um jogo Que é uma obra Prima de execução No Mega Drive Controles ótimos É uma jogabilidade Muito variada O Batman tem Até três Armas diferentes E você também tem Os golpes corpo a corpo Como soco Cabeçada Chute voadora Então é uma jogabilidade Formidável E o Batman Revenge of the Joker Também é outro jogo Muito bom Apesar de que ele também Tem uma dificuldade Meio frustrante Em excesso de momentos É meio impossível Você não tomar dano Mas ele também é um jogo Que é outro exemplo De jogo que também Usa ao máximo As capacidades de um console A Sunsoft Naquela época Realmente arrebentava Nos jogos do NES Inclusive o Batman Revenge of the Joker Ele tem um chip especial Para Aprimorar A qualidade sonora Do NES É mais ou menos Como aquele esquema Do VRC6 Do Castlevania 3 Japonês Que é um chip Que aumenta Os canais de áudio Que o NES Podia reproduzir Que tem uma trilha sonora Fantástica A trilha sonora Daquele jogo E a jogabilidade É muito boa Eles podiam ter Elaborado Uma curva de dificuldade Um pouquinho melhor Porque ela é Meio oscilante E em certos momentos É frustrante Porque tem certas situações Que você realmente Não vai conseguir escapar Ou vai depender De muita sorte Para escapar Mas É um jogo fantástico É um jogo fantástico A próxima pergunta É do Gui Santos Você acha Street Fighter 5 bom? Se você jogou O que achou das mudanças No gameplay? E as censuras no jogo? Você acha que a Capon Está tomando a atitude certa Em ir lançando o jogo E atualizar ele aos poucos? Lançar o jogo E atualizar ele aos poucos? Olha Street Fighter 5 É aquele tipo de jogo Que eu não preciso jogar Para saber que era uma porcaria Uma porcaria Você acha que um jogo Que é vendido Por 280 reais Em versão beta Pode ser bom Me fala Onde que isso é bom Jogo vendido a 280 reais Sem modo história Sem modo arcade Me diz 280 reais Num jogo de luta Sem modo arcade Como que pode uma porra dessas? Como que você Como que ainda tem gente Que defende uma merda dessas? Você não tem praticamente Nada para fazer no jogo A não ser jogar online E nem isso Estava funcionando direito Nem isso Você pode ler aí Os reviews E as análises Em todo canto da internet É todo mundo falando Das quedas de servidor Você estava jogando com o cara E do nada A conexão caia Então a única coisa Que você tinha para fazer Era apanhar dos viciados Sem vida no online E nem isso Você tinha para fazer No lançamento do jogo Nem isso 280 reais Você paga 280 reais Na porra do jogo Que vem com 16 personagens Um número de lutadores Que é equivalente A jogos de luta Que saiu lá em 1996 1997 Tinha um jogo de luta Que saia com mais lutadores Do que isso E mesmo que não saísse Pelo menos vinha com Modos de jogo Para você jogar Vinha com um survival decente Vinha com um arcade mode Com uma dificuldade decente Não essa dificuldade Que até um bebê De 6 meses Consegue finalizar Que nem tem um vídeo No youtube Do cara que bota O filho dele Para jogar lá O modo história Com o Bird E ele finaliza o jogo Um menino de 6 meses Finaliza o modo história Do Street Fighter 5 Puta que pariu E custa 280 reais O jogo desse No Playstation 4 Custa 280 reais No Playstation 4 É brincadeira Vê se eu posso Com um negócio desse Vê se eu posso Com uma merda dessa E tá aí o resultado Tá aí o resultado Dessa merda toda Nos últimos 6 meses Só vendeu 100 mil unidades Essa porra desse jogo Ó Bem feito Eu quero mais É que se foda Que daqui a mais 6 meses Só venda 50 mil E que daqui a mais 6 meses Não venda porra nenhuma Eu quero é que se ferre Isso é o que dá Ser picareta Isso é o que dá Querer vender uma porra De um jogo em versão beta Com preço de completo Vai se foder Vai se foder Tá bom Vai se foder E as censuras Eu acho que o pessoal Fez um mimimi Meio exacerbado Em cima dessas censuras Porque Eu quero acompanhar Meu raciocínio A Mika Continua mostrando a bunda A Mika Continua mostrando a bunda Pra todo lado Ela continua Com um decote Que mostra mais Da metade dos peitos A Kemi Também A mesma coisa Aquele maior apertado Tochado no rabo Também E O que os caras Censuraram Foi o que? Umas tomadas de câmera Uma da Mika Que não durava Acho que 2 segundos E uma da Kemi Que diria durar 1 segundo no máximo Então eu realmente Achei meio exacerbado O mimimi Em cima disso Considerando que O jogo ainda Tá lotado De fanservice Então eu achei O mimimi Meio desnecessário Mas o que me deixa Puto nessa história É É a hipocrisia Sabe? É a falsidade Lá do Yoshinori Ono Ao justificar A censura Do jogo Porque sim Querendo ou não Isso aqui é censura Era algo que tava lá E depois não tava Ele fala Ele fala lá Nas entrevistas Que Não Nós fizemos isso Porque nós queremos Atrair o máximo De jogadores possível Pro Street Fighter 5 Mesmo aqueles que nunca Jogaram jogo de luta Na vida Então por isso Nós eliminamos As cenas Que podem deixar Alguém desconfortável Aí é Beleza né Então você deixar lá A Mika com a bunda De fora Metade dos seus Amostra A Mika com aquele Maior apertado Atochado No rabo A Mika dando Especial de bundada É Os ângulos de câmera Lá generosos Na Akemi Tudo Isso também não é Nada desconfortável Né Nada desconfortável Super tranquilo Você jogar aquilo lá Com sei lá Uma tia evangélica Tua na sala Por exemplo Super confortável Né Super confortável Deixa de ser hipócrita Cara Fala logo Que você fez Vocês censuraram A porra do jogo Pra não receber Uma classificação maior Do ESRB E não correr o risco Dessa porra vender Menos ainda Que que custa Ser sincero É uma decisão Pura e simplesmente Comercial Só isso Mas o que me irrita É essa hipocrisia Pra que essa hipocrisia Que que custa Ser mais claro Com o consumidor Ah Mas é claro A gente tá falando Da empresa Que fingiu Que ia vender Um jogo completo Quando vendeu Um jogo beta Por 280 reais Então não sei Por que que eu tô Exigindo essa porra Né E anota o que que eu tô dizendo Essa porra desse Resident Evil 7 Que tá pra sair aí Vai ter um resultado Comercial Tão ruim Ou quiçá pior Do que o Street Fighter 5 Porque nas redes sociais Tá todo mundo Reclamando dessa merda aí Anota o que que eu tô falando Anota o que que eu tô falando E vamos lá A pergunta final Do Israel Argentina O que você acha Do fiaspo Em dizer que Cadillacs and Dinosaurs Não é tão conhecido Tá vendo É por causa Dessa pergunta Que eu não quis falar Por que que eu sou Um retro gamer Nesse vídeo de hoje Bem Eu confesso que Eu não queria muito Falar sobre isso Né E não é porque eu tenha Medo de falar Desses caras Não Eu não tenho medo De falar De feliz nenhum Aqui não Não é por conta Disso não É porque eu falei De tanta coisa Interessante aqui Mas isso vai ser ofuscado Por conta Desse tópico Que você levantou Mas Enfim Eu não queria falar Mas Aqui a gente tem Um compromisso De acima de tudo Ser como já falei Manter a transparência Ser honesto E não fugir da raia Então você perguntou Você quer saber Qual que é a minha opinião Com relação ao caso Então vamos lá Então vamos lá Né Pra quem não Pra quem não chegou A ver essa patacoada aqui Você afortunado Que não viu Essa patacoada aqui Vamos contextualizar Né Bom é o seguinte Tá aqui o Tá aqui o O fiasco aqui Do lado do amigo dele Pai tal sei o que E eles estão Num joguinho aqui Pra adivinhar Qual o jogo é Sendo que Eles Só veem lá Uma screenshot Lá com um zoom Em cima Que não revela muito O jogo em si E os caras Tentam adivinhar Aí Deixa eu ver aqui Né Aí o cara Que acerta a primeira Que é o Donkey Kong Country Né Peraí Tá sem volume Peraí que tá mudo Pois é O cara acerta aqui A primeira Do Donkey Kong Country Aí beleza Aí Aí na próxima Aí presta atenção Na cagada Que vai acontecer aqui Presta atenção Acho que tem um favoritismo Aí pessoal Vou colocar uma face Aí Que eu puder Putz Não sei Mentira Que você não sabe E acho que É Não sei Até que dá pra notar bem Aqui pela screenshot Né Que é o Cadillacs and Dinosaurs Nunca joguei Cadillacs and Dinosaurs Nunca joguei Você nunca joguei Cadillacs e Dinosaurs Cara Eu não joguei Bom O pessoal aqui zoa ele Por não conhecer o Cadillacs and Dinosaurs E na real Essa pô tá zoomindo aqui E na real Na real mesmo Sinceramente Eu acho até que Isso nem é nada escabroso Você não conhecer um jogo Que é muito famoso Eu falo por mim mesmo Aqui eu sou Aqui eu Eu não tenho problema nenhum Em revelar pra vocês Do que eu sei E do que eu não sei Eu não tenho vergonha nenhuma De expor aqui Aquilo que eu Aquilo que eu conheço E aquilo que eu não conheço Né É como Eu levo aquela máxima Muito a sério Né Que eu prefiro que as pessoas Me odeiem pelo que eu sou Do que gostem de mim Pelo que eu não sou Então Eu não quero ficar pagando De fodão aqui Então por exemplo Eu Eu bato no peito mesmo E falo Eu sou retro gamer Eu sou retro gamer Mas eu nunca joguei Nenhum Zelda Eu nunca joguei Nenhum Metroid sério Mas pretendo jogar No futuro Pretendo jogar No futuro E assim Eu reconheço Eu reconheço Que isso teoricamente Seria Teoricamente Seria vergonhoso Pra mim Mas Eu consigo Compensar isso Com Alguns Outros conhecimentos Que eu tenho certeza Que não é Todo mundo Que tem Né Modéstia à parte Agora Presta atenção O filho da mãe Passa a maior vergonha Porque não conhece Cadillacs and Dinosauros A galera zoa ele E ele ainda tenta Sair por cima Da situação Diminuindo A popularidade Do Cadillacs and Dinosauros Ele meio que tenta Fazer a galera acreditar Que Cadillacs and Dinosauros Não é um jogo Tão conhecido Assim Presta atenção Presta atenção O único jogo Que eu joguei No verão É Vamos perguntar Pra todo mundo Quem conhece Cadillacs and Dinosauros É certamente Um dos jogos De arcade Mais populares Aqui no Brasil De todos os tempos Talvez aí Junto com Street Fighter 2 The King of Fighters Final Fight Eu acho que é justo Dizer que Cadillacs and Dinosauros É um dos jogos De arcade Mais populares Aqui no Brasil E eu creio que também Seja muito conhecido No exterior Então cara Você O papelão Que você paga aqui Não é você não conhecer Cadillacs and Dinosauros O papelão Que você faz aqui É porque você Passa uma vergonha Por não conhecer um jogo E mesmo assim Você quer sair por cima Porque o teu ego Inflado pra caramba Não te permite Simplesmente admitir É galera Desculpa Você até fala aqui Que ah Não sou obrigado A conhecer todos os jogos Eu concordo com você Você não é obrigado Eu não sou obrigado Ninguém é obrigado Ninguém é obrigado Agora Se munir de toda essa arrogância E tentar diminuir A popularidade do Cadillacs and Dinosauros Só pra diminuir O seu vexame Só pra satisfazer O seu próprio ego Cara isso é vergonhoso Na boa Isso é Isso é nojento Isso é nojento E galera É sério mesmo Que é esse É isso aqui Que vocês consideram A nata do retro game No youtube brasileiro Sério mesmo O cara tem mais de um milhão De inscritos E o cara não sabe Que é Cadillacs and Dinosauros Gente Vocês nunca assistiram Gaming Gaming Historian Vocês nunca assistiram Game Sec Vocês nunca assistiram Angry Video Game Nerd Nunca assistiram Did you know Gaming É sério mesmo gente O nível de Nível de exigência De vocês Andou bastante baixo Não E agora que eu toquei No assunto Tem outra Tem outra cagada Aqui do sujeito Aqui Tem esse outro vídeo Aqui Que eles estão Os caras estão aqui Brincando Tentando adivinhar As músicas dos jogos O cara bota aí A música de um jogo Pra tocar E o outro Tenta adivinhar E se liga na pérola Que o maluco Solta aqui também Nesse outro vídeo Aqui Presta atenção Meu O cara Eu que nunca joguei Final Fantasy Na vida Como eu revelei Ainda agora Há pouco Eu sabia Que o Sephiroth Era o vilão Do Final Fantasy 7 O cara fala Que o Sephiroth É o vilão Do Final Fantasy 8 Ele fala Que é o vilão Do Final Fantasy 8 E esse é um cara Que tem 1.118.000 inscritos E é um cara Que se julga Old Gamer É um cara Que se julga Retro Gamer É um cara Que fala Pra comunidade Retro Gamer Um dos maiores canais De Retro Gaming No Brasil A gente tá mal A gente tá muito mal De representantes Da comunidade Retro Gamer Aqui no Brasil No Youtube Muito mal E eu só tenho a lamentar Por você que acompanha Esse tipo de coisa Porque esses caras Esses caras Não informam você Esses caras Não querem passar Pra você Entretenimento Eles não querem Passar pra você Conhecimento A respeito Do que realmente Rolou na história Dos videogames O que esses caras Fazem É usar É usar Essa Essa comunidade Que tá em constante Crescimento Que é a comunidade Retro Gamer Apenas Como massa de manobra Pras palhaçadas Deles O que eles fazem Não é prestar um tributo Pra história Dos jogos antigos O que eles fazem Não é repassar conhecimento O que eles fazem Nos vídeos deles É basicamente Usar os jogos Como pano de fundo Pras palhaçadas deles Porque é isso que eles fazem Nos vídeos deles Palhaçadas Gracinhas Que no fim das contas Não tem graça nenhuma Ou você acha Que realmente É muito engraçado A cada dois parágrafos O cara botar um meme Do Jailson Botar um meme Do Maguila Que não tem nada a ver Com o contexto geral Do conteúdo Que tá sendo passado É sério mesmo Que vocês acham Isso engraçado Eu acho que vocês Também estão precisando Assistir um pouco mais As sitcoms americanos Dos anos 80 Assistir um pouco mais De trapalhões Pra tentar Descobrir o que é Engraçado de verdade Porque isso aqui Nem engraçado Isso aqui não é Se o canal fosse voltado Pra humor Ainda assim Eu não assistiria Porque não é engraçado Ainda mais sendo voltado Pra jogos antigos Uma coisa que não tem Conteúdo nenhum Só é usar Os jogos antigos Só são usados Pra pano de fundo De palhaçadas E na hora que o cara Vamos dizer Tem seus conhecimentos Postos à prova O cara paga Uns micos desse aqui Fala que Cadillacs E Dinosaurs Não é tão popular Quanto Donkey Kong Country Claro que você acha Que não é tão popular Quanto Donkey Kong Country Você passou a infância Toda só jogando Donkey Kong Country E aliás É uma coisa bem clara Aqui que eu quero Que eu quero aproveitar Pra falar Eu quero aproveitar Essa deixa Pra explicar Você ter jogado Um ou dois consoles Antigos na sua infância E voltar a jogar isso Depois de velho Nos emuladores Não faz de você Um retro gamer Não faz de você Um retro gamer Então não é porque Você passou um ano Jogando Super Nintendo Dois jogando Playstation Um ano jogando Mega Drive Dois jogando Nintendo 64 E depois de velho Você foi baixar um emulador Pra jogar os mesmos jogos De novo Isso não faz de você Um retro gamer Não faz de você Um retro gamer Ser retro gamer É muito além Do que você conhecer Meia dúzia de jogos De dois consoles De três consoles No máximo Ser retro gamer É você constantemente Estar buscando Novos jogos velhos Como eu costumo dizer O cara que é retro gamer Ele nunca se acomoda Só naquela meia dúzia De jogos Que ele conheceu Dos jogos antigos Quando ele era criança Ele é um cara Que tá sempre em busca De conhecer mais e mais É essa gama Essa gana De querer Sempre tá conhecendo mais e mais Jogos antigos De sempre tá buscando Sair da zona de conforto E falar Não, hoje eu vou baixar Aqui um emulador De um console Que eu nunca joguei E vou me debruçar Aqui nesse home pack Pra conhecer mais e mais jogos Isso sim É um retro gamer De verdade Também não considero Como retro gamer Gente que tem Aquela estante Lotada de console Lotada de jogo Pra qualquer lado Que você olha Mas não joga por nenhuma Tá lá só pra ostentar E deixar tudo lá Pegando poeira Tirando a oportunidade De alguém que poderia Pegar um console Daquele pra jogar Esses é os que eu chamo De colecionadores Ostentação E colecionador Não é necessariamente Retro gamer E vice-versa Que fique bem claro Isso aqui Então Você como youtuber Pode até ser um sucesso Mas como retro gamer Você é um fiasco Seu fiasco Você é um fiasco Ouviu? E sinceramente pessoal Pelo amor de Deus Eu peço até Pelo amor de Deus Não me peça mais Pra falar dessa galera Aqui não Não me peça mais Pra falar desse cara Não me peça Pra falar dos amigos dele Porque aqui no meu canal Eu quero falar de coisa boa A única coisa O máximo aqui O que eu quero falar É de um ou outro jogo tosco Justamente pra gente dar risada Mas isso aqui Nem pra dar risada Isso aqui não serve Porque isso aqui é patético Isso aqui não é engraçado Isso aqui é patético É ridículo Não tem nada de engraçado Nisso aqui Tem nada de engraçado Nisso aqui Então Se você faz parte Dos mais de 1.118.000 Caralho a 4 Que acontece Cara Meus pêsames Eu lamento por você Você não tá sendo informado A respeito da história Dos jogos antigos Você tá sendo Macaquizado Você tá sendo Idiotizado Você tá sendo Imbecilizado Por esses caras Tá sendo imbecilizado Cara Vai assistir Vai assistir Game and Historian Vai assistir Game Sec Vai assistir Angry Video Game Nerd Did you know Game Tá cheio de canal legal Por aí Aqui no Brasil Também Poxa Não falta opção Cara Não falta opção De canal mais informativo Que realmente Tem um conteúdo Construtivo A te passar Não uma palhaçada Dessa aqui Que só serve Pra ficar jogando Meme na tua cara E te idiotizando Ok Então Vamos sair um pouquinho Da zona de conforto Vamos deixar de ser Retroposer E vamos Parar de acompanhar Esses retroposers Vamos Vamos começar A se exigir Um pouco mais Como retrogamer Porque conteúdo melhor Que isso aqui Meu amigo Você encontra Com muita facilidade Posso garantir pra você O youtube Pode até te jogar Essa porra na cara Aqui o tempo todo Mas isso não significa Que você seja obrigado A ver essa merda Só se você não pudesse Usar uma Uma coisa Chamada Mecanismo de busca E buscar outro canal Você assistir Tá bom Então Repense Repense sobre o tipo De conteúdo Que você anda consumindo Repense se aquilo Realmente é construtivo Se aquilo realmente Tá fazendo você Acumular conteúdo Porque querendo ou não Tem muita gente Que usa esses caras Tem muita gente Que usa Esse seu fiaspo aqui Como influência Pra montar seu próprio canal Eu tenho pena De quem faz uma coisa dessa Eu tenho pena De quem faz uma coisa dessa Porque além de você Não criar nenhum diferencial Em relação a um cara Como esse Você vai viver as sombras dele Porque vai chegar lá A turma fanboy dele Vai falar Ah você copiou o fiaspo Sendo que tudo isso aqui Nada mais é Do que cópia mal feita Desses canais gringos Que eu falei aqui Aliás Ainda tem que se esforçar muito Ainda tem que se esforçar muito Pra isso aqui Ser uma cópia porca Do game sec Pra isso aqui Ser uma cópia porca Porca do Game & Historian Tem que se esforçar muito Pra chegar a ser uma cópia Tosca desses caras Então Você faz parte Desses um milhão Cento e mil Poucos Que acompanham esse cara Eu lamento por você Eu lamento por você Porque você não tá sendo Você não tá sendo Informado Você não tá consumindo Um conteúdo Você tá sendo Meramente usado Você tá sendo Macaquizado Idiotizado E é isso que você Vai continuar sendo Enquanto você Continuar acompanhando Esses caras Lamento por você Que faz isso Lamento Você tá jogando Seu tempo fora E tá enchendo Os bolsos De alguém Que não manja Absolutamente Porra Nenhuma Do que tá falando Porra nenhuma Eu também não sou Nenhum expert Não sou nenhum expert Eu acabei de falar Aqui Os jogos Bem populares Que eu nunca joguei Mas a questão é Que eu não sou acomodado A questão é Que eu sempre busco Conhecer mais e mais Eu nunca busco me acomodar Porque pra mim Cada inscrito novo Que chega aqui Significa um aumento De responsabilidade Da minha parte Porque à medida Em que o canal Vai crescendo Mais pessoas vão assistindo O meu conteúdo Lógico E mais pessoas vão começar A espalhar as informações Que eu passo por aí Então eu preciso Ter uma certa responsabilidade E tentar E tentar Fazer um trabalho De pesquisa Mais Mais profundo Tentar Ampliar os meus conhecimentos Pra que por exemplo Numa live Que eu sou convidado Eu consegui dar Algum comentário pertinente Eu consegui responder Algumas As perguntas Das pessoas Com mais propriedade Então É isso que falta Pra esses caras Esses caras Já conseguiram Mesmo um milhão Caralho De inscritos Eles tão um pouco Se fudendo Eles nunca vão Se preocupar Em aprender mais nada Eles acham Que o que eles já sabem É o suficiente Mas lembrem-se A soberba Precede a queda E eu Ainda vou tá vivo Pra ver O YouTube brasileiro Ter representantes De vergonha Da comunidade Retro Gamer Não Esses retro poses Do caralho Aqui Um dia eu ainda vou tá vivo Pra ver isso Um dia eu ainda vou tá vivo Pra ver isso Se eu vou ser um deles Eu não sei Pode ser que eu seja Pode ser que eu não seja Vou me esforçar pra ser Mas Eu um dia ainda vou ver Aqui no Brasil A gente ter representantes Da comunidade Retro Gamer Tão bons Como os que a gente tem Nos Estados Unidos Falando nos maiores canais Um dia eu ainda vou viver Pra ver isso Um dia Eu ainda quero tá vivo Pra ver canais como Por exemplo O Papo de Ninja Do Sérgio Greco Ter pelo menos 500 mil inscritos Porque era pelo menos isso Que o cara merece O cara tem conteúdo Com qualidade jornalística Os reviews dele Podiam perfeitamente Tá passando Na TV aberta Os reviews Que o cara faz São praticamente Aquilo que você via Por exemplo No G4 Brasil Da Band Que muitos aí Devem lembrar Que passava Até 10 anos atrás A qualidade Dos reviews do cara É aquilo ali Uma qualidade profissional Uma qualidade jornalística O cara não tem nem 200 inscritos E eu tenho que aturar Eu tenho que aguentar Ver um sujeito Desse aqui Com mais de um milhão E não sabe que Porra é Cadillac Sem Dinosaurs Não sabe que Sephiroth É o vilão Do Final Fantasy 7 Tenha santa paciência Vê se eu posso Com uma merda dessa O cara O cara passa Mais de dois meses Da vida Pesquisando Pra caralho Pra fazer uma porra De um review O cara se mata Vai dormir de madrugada Pra ver uma porra Dessa aqui Pra ver um caralho Desse aqui Com mais de um milhão De inscritos Um cara que não sabe Nem o que é Cadillac Sem Dinosaurs Ah Tomar no cu Vê se eu posso Com um negócio desse Ah Tenha santa paciência Vou te contar Não Bom pessoal Essa foi a 19ª edição Do nosso canal direto Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram E quiserem dar aquela força Pra gente continuar Seguindo em frente Trazendo mais conteúdo De qualidade Aí pra você Meu caro amigo Retro Gamer Você já sabe o que fazer né Deixa o gostei aí embaixo Favorita esse vídeo E se possível Compartilhe também No Facebook Para que seus amigos Possam conferir Essa aqui foi A 19ª edição Do nosso canal direto Caso ainda não seja um inscrito Não esqueça também De se inscrever Aqui no nosso canal Que é pra sempre Ficar por dentro Das novidades Que ainda irão pintar Por aqui Me adicione nas redes sociais Facebook E Alvanista Os links estão aí Embaixo Na descrição E se você quiser Ter sua pergunta Respondida por mim Na próxima edição Do canal direto Basta deixar Ela aí nos comentários Ok? Muito obrigado Pela sua audiência E eu vejo vocês No nosso próximo vídeo Retro Gaming MX Mantendo o vivo legado Da época de ouro Dos videogames Valeu pessoal Fiesta é meu ovo Transcrição e Legendas Pedro Negri